Oi, 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 gente! Eu sou a Nath e tô aqui pra falar sobre o meu parto normal pelo SUS. Como que foi? Se você não é inscrito, já se inscreve e deixe seu like pra me ajudar, né? E vamos lá, então, gente. O meu filho, ele nasceu no dia 30 de agosto de 2022, às 4h38 da manhã. Então, dois dias antes dele nascer, saiu o dito tampão mucoso. Eu não sabia o que era, né, até sair, né, ele é um... parece tipo uma gelatininha, sabe, branca. Ele saiu. Eu não me preocupei nem nada, porque eu achei que deveria ser já do parto, né, porque já tava perto de nascer, né, eu já tinha entrado nas 37 semanas e alguns dias. Aí, saiu esse tampão mucoso e dois dias depois ele nasceu. Ele nasceu de 38 semanas, é certinho. Quando fechou as 38 semanas, ele nasceu. Era numa segunda-feira quando eu comecei a ter as contrações. Gente, as contrações, elas eram, assim, doloridas, mas dava pra aguentar, né, no início, né. Quando elas começaram, eu tava atrapalhando. Eu até falei pro meu marido, bem assim, opa, eu acho que tem alguma coisa de errado, porque eu nunca tinha sentido, né, aquilo, né. Aí, eu subi no hospital, peguei o carro, subi no hospital sozinha, né, e fui até o hospital. Eles me atenderam, o médico me chamou pra salinha, né, fez o toque, né, e falou que eu tava em trabalho de parto, que as contrações, né, já estavam começando a dilatar, né. Então, ali, né, eu vi que já ia nascer o meu bebezinho, né. Nessa mesma hora, o médico já me encaminhou pra um quarto e falou que eu não poderia mais sair do hospital, né. O meu pré-natal, infelizmente, não foi feito na cidade que eu moro, né. Infelizmente também, né, porque eles não tinham condições, né. O hospital daqui é um pouquinho mais pequeno do que o de Beltrão, né. Que eu tive o meu bebezinho lá no regional do Beltrão. Aí, o que acontece? É, desesperaram, evoluí um pouquinho mais e me mandaram pra Beltrão. Assim, eu liguei pro meu marido e falei, vai, pega a malinha dele, porque eu já tinha deixado tudo pronto já. Desde as 30 semanas, a malinha do meu bebê já tava pronta. E assim foi. Eu fui de ambulância, chegando lá. Chegando lá, eu peguei e sentei nas cadeiras, né, esperei. E depois, até me chamarem, né, aguardei até me chamarem. Quando eles me chamaram, o médico, ele foi me fazer o toque, né, o médico de lá. Fez o toque, colocou um negócio na minha barriga, eu não sei o nome certo, mas eu vou deixar aí pra vocês o nome. E disse que eu não tava em trabalho de parto ainda. E me mandou pra minha cidade, que eu moro de novo. Sim, gente, eles me mandaram de volta, né. Eu com aquelas contrações, né, e me mandou de volta. Mas tudo bem, né, já passou e já foi, né. Eu vim de volta, fomos pra casa, eu e meu marido. E a gente foi dormir, porque já era umas 10 horas da noite, né, isso. Quando nós fomos dormir, aquelas contrações começaram a evoluir e a evoluir. Quando chegou na meia-noite, gente, eu não aguentava. Eu falei pra ele, não, isso não tá certo, tem alguma coisa de errado comigo, não pode ser certo isso. Gente, eu tava em trabalho de parto já. Daí, peguei e falei pro meu marido, e falei que não aguentava, e a gente foi pro hospital de novo, né. E o médico daqui, né, enlouqueceu, né. Falou, como assim, né. Daí me mandaram de volta pra lá. Me mandaram de volta lá pra lá. Aí, eu já tava quase tendo meu bebê, né. Me colocaram, sentaram naquela bola lá. Eu chamo de bola, né, de fazer ginástica. E o Gabriel já tava quase nascendo. Ai, gente, quando eles me levaram pro quarto, muitas mães têm medo, né. Eu também tive muito medo, né, primeiro filho, né. O médico me colocou, né, deitada naquela maca, as enfermeiras, e assim foi. Eles colocaram em mim uma medicação pra acelerar o parto. E assim foi. Quando era 4h38 da manhã, meu bebezinho nasceu. Gente, quando ele nasceu, toda aquela dor que tinha, que eu tinha e que, sabe, passou assim. Parecia que... Eu não sei explicar, assim, foi tão lindo. Ao mesmo tempo foi tão doloroso e ao mesmo tempo tão lindo que... Eu não sei explicar de tão lindo que foi. E esse é o meu relato de parto, gente, pelo SUS. Eles me atenderam muito bem, graças a Deus, né. Foram muito queridos, né. E eu esqueci de falar que eu tive que fazer o parto em outra cidade, porque eu tive diabetes gestacional, né. A diabetes gestacional, ela precisa ser avaliada um pouquinho mais de perto, né. E é isso o meu relato de parto, gente. Se vocês quiserem saber mais, deixa nos comentários. E deixa o like, pra fortalecer o canal, né. E muito obrigada por estar aqui. Até mais. Tchau.